E aí, neguinha, e aí, neguinha safada, e aí, coisa fofa, ó, olha a panina, mais gosta de um carinho, mais gosta de brincar, né, gente, né, Né, pessoal, tá vindo? Né, pessoal, tá vindo, né, gente, né, gente, né, gente, né, gente, né, gente, né, Né, pessoal, tá vindo, né, gente, 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 né, O que é isso? 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 O que é isso?